E o Atlético Paranaense encerrou sua preparação para mais um confronto pelo Campeonato Brasileiro Há uma semana na grande final da Copa Libertadores da América A gente vem pensando também no dia 29, mas nós temos um caminho ainda a seguir no Brasileiro E esse caminho passa pelo Bragantino, onde se nós tivermos a qualidade de somarmos os três pontos Nós vamos fazer com que a nossa possibilidade de classificação para o ano que vem Independente do resultado do Flamengo, já comece a ter um pouco mais de possibilidades Sim, por isso que a gente não pode deixar no Brasileiro, né? Sempre está pontuando, sempre buscar ganhar jogos, que isso é muito importante Para chegar lá na final, a gente ficar mais tranquilo Saiba tudo da piazada do Cate Caju Tem finalíssima pelo Paranaense Sub-17 e semifinal do Sub-20 Essas e outras informações você confere no nosso vídeo completo no Furacão Live Tchau!